Olha essa situação, gente, eu tô falando que a gente tá sendo atacado o tempo todo de todos os lados. Um homem, sem motivo nenhum aparente, pelo menos é o que eu entendi, atacou uma ambulância. Uma ambulância, sabe essa que sai do posto de saúde, do hospital, pra ir buscar gente acamada, gente doente, pra atender a população. Do nada, esse camarada resolveu que queria depredar o patrimônio público, mas ele escolheu justamente uma ambulância, causando um baita de um prejuízo. Vamos ver. Olá, Rudi, como você bem frisou, os usuários de droga vêm dando trabalho em Translagoas. Desde o Saci, que o Cleomar, que fica fazendo furtos aqui em Translagoas, como o Messias, que eu vou falar agora, que foi preso nesta manhã, ali na área central. Ele que já foi preso por homicídio após matar esfaqueado o próprio irmão, há quase 10 anos atrás, no bairro Guanabara, e rotineiramente é pego pela polícia, cometendo furtos na área central. O Messias foi preso hoje de manhã após danificar uma ambulância de uma empresa particular de saúde. Esta ambulância estava estacionada ali ao lado da Praça Senador Ramstept, enquanto os funcionários estavam ali na área central fazendo atendimento ao público. O Messias acabou exigindo dinheiro das pessoas que estavam por ali. Ao ver que não ia conseguir dinheiro para comprar drogas e bebidas alcoólicas, ele pegou uma pedra e acabou desferindo uma pedrada contra o para-brisa da ambulância, que é zero quilômetro. O para-brisa ficou totalmente destruído. Messias tentou correr dos funcionários que pediram apoio da polícia militar. Os policiais que fazem a segurança na área central correram atrás do Messias, que tentou se esconder ali na área da Nobe, nos vagões abandonados. A polícia militar conseguiu dominar o rapaz e levá-lo para a delegacia. O Messias rotineiramente é preso cometendo furtos na área central e em outros locais, além de crimes como agressão, perturbação, entre outros. Casos como esse são rotineiros em Translagoas por conta da dependência dessas pessoas na droga e também no álcool. Pessoas que se entregam para o crack e para a bebida alcoólica e acabam se tornando zumbis, verdadeiros zumbis, passam o dia e a noite a cometerem atos criminosos para poder se manter alimentados pelo entorpecente que os deixam nessas condições deploráveis. Problema que acaba agravando tanto da segurança pública quanto o da saúde, que precisam se juntar e tomar uma providência para que ambos consigam vencer esse mal que vem assolando a sociedade e sobrecarregando os serviços que são disponibilizados para a sociedade. Com você, Rudi.